O Belo resolveu se... O que que é isso? O Belo no polidense? Não, não, não. Quem faz muito bem é escolher, né? A Dona Graciane Barbosa. Olha o vídeo aí, vai. Além de cantor, ele é polidense, né, amor? Aqui. Inverteu. Meu Deus! Olha aí, viu? Ele não foi bem não, né? Ele foi bem, hein, gente? Ele foi bem. Eu não faria isso aí. Poderia ter sido pior. Eu não faria nem perto disso. De jeito nenhum, né? Olha lá, o cara tem a mão. Se ele treinar mais um pouquinho, ele fica tão bom quanto ela. Quem filmou essa cena aí foi a Graciane. Ela é especialista no assunto, viu? Ele arriscou ali alguns movimentos, foi elogiado pela mulher, tá? A Graciane disse que o Belo canta, dança e manda muito bem, tá, Niki? Tá aí, manda bem no polidense também. Vamos ver de novo o Belo se arriscando ali no poli, né? Ó, ó, opa, essa pirueta aí, esse negócio. Como é que chama isso aí, Sassá? Não sei não, não sei não. É polidense. Mas o que ele fez ali, aquela rodopiada ali, é porque tudo tem um nome, né, gente? Tem, ó, tem a pegada, aí ele virou de cabeça pra baixo e fez um movimento aí. Eu tenho uma amiga que ela dá aula de polidense, aqui pertinho, inclusive. Ela vem, Niki, fazer uma arte. Vai, Niki? Não sei o quê. Como é que vai, minha irmã? Eu vou passar vergonha. Eu não sei nem segurar. Não dá, não. Isso aí tem que ter a mãe. Tem que ter a mãe. A gente tentou fazer uma dancinha aqui hoje, eu não consegui. Não deu certo. Sassá gravou a parada, não funcionou. Não sincronizou, não vai, não rola. A gente fica aqui fazendo jornalismo, que é o que a gente sabe fazer de melhor, levando alegria pra casa das pessoas, de outras formas, mas no polidense não vai dar. Não vai rolar, não vai rolar.